Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React. E na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode trabalhar com variáveis globais. Uma forma bastante simples e muito interessante de a gente utilizar esse recurso. Sem Redux, por enquanto. Beleza? Bora pra prática. Então, pessoal, vamos lá. Com o app zeradão aqui, nós vamos fazer o seguinte. Essa técnica aqui é muito simples porque nós vamos criar um componente que vai chamar globais e dentro desse componente nós vamos criar variáveis com modificador estética. E a gente já viu que componentes com modificador estética, eles vão ter o mesmo endereço de memória pra todo o nosso aplicativo, pra todo o nosso sistema. Então, qualquer componente que utilizar globais e as variáveis vai estar acessando exatamente a mesma variável. Beleza? E isso vai estar disponível pro nosso aplicativo inteiro. Então, vamos ver como é que a gente usa essa técnica aqui. Mas antes, você que não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Clica aí no se inscrever rápido e fácil, senão vai trabalhar o vídeo. Aproveita e ativa o sininho pra receber as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Já deixou o seu like? Então, esse é o momento. Clica aí no joinha, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo. E aí você não esquece, pro final, já contribui aqui no nosso canal. Também segue a gente no Insta, lá eu abro o caixinho de perguntas, interajo com a galera, tá? Converso mais, posto conteúdos diferentes aqui do canal. Espero lá no Insta também, beleza, meu bom? Vamos lá, vamos lá. Aqui estamos com o aplicativo zerado e aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em componentes e vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de globais, globais.js, beleza? Então, aqui nós vamos fazer a criação da classe, a criação da classe normal. Aqui, export, export, default, class, globais, beleza? E aqui vão entrar as variáveis globais, mas a gente não pode esquecer de definir como estética, tá? Para que qualquer componente que use essas variáveis tenha acesso exatamente aos mesmos componentes na memória, aos mesmos elementos, às mesmas variáveis na memória, beleza? E eu vou criar aqui, ó, canal, que é o seguinte que a gente vem trabalhando, né? cfb cursos, estetic curso, curso de react, estetic ano 2021. Então, eu criei três variáveis globais aqui no nosso aplicativo. Aqui, aonde eu quiser utilizar as variáveis, não podemos esquecer de dar o import. Então, eu vou chamar aqui de globais, é, from, tá onde? Tá dentro de componentes e é o componente globais. Show de bola? Vamos utilizar essas variáveis? Vamos lá, vou criar aqui p, beleza? E vou colocar uma expressão onde eu vou colocar a variável curso, primeiro canal, canal, mais o conteúdo da variável canal, da variável global canal, beleza? Então, aqui, ó, globais, ponto, canal, ok? E vamos criar mais dois parágrafos aqui com curso, que vai usar a variável globais, ponto, curso, e ano, que vai usar a variável globais, ponto, ano. Salva, voltando aqui, ó, já tá tudo atualizadinho aqui no nosso aplicativo. Então, o que vocês não podem esquecer aqui é o seguinte, onde vocês forem utilizar as variáveis globais, tem que fazer o import dos globais. E quando eu altero, se qualquer componente alterar o valor das variáveis globais, esse valor vai estar disponível para todo o programa. Não significa que ele vai ser alterado na tela. A gente sabe que tem essa diferença aí, vou estar alterando a memória e aí eu tenho que fazer uma atualização na tela para ele, para ser renderizado. porque ele não é uma, é, não é um state, né? Para atualizar na tela, isso tem que ser um state. Aí eu teria que associar a variável a um state para poder, é, atualizar esse valor na tela, tá bom? A gente não pode esquecer esses detalhes aqui. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar isso aqui, ó, esse conteúdo aqui em um, 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 é, um componente, olha só que interessante aqui, ó, eu vou criar um novo componente aqui também dentro de componentes, vou chamar ele de info, por exemplo, info.js, tá? E vou copiar isso tudo aqui para dentro de info, ó, vou só mudar aqui, eu não uso state aqui no info, ele vai usar o globais, só que nesse caso aqui ele está dentro da mesma pasta, né, do, do, do globais, beleza, é, aqui é o nome do componente que é info e show de bola. E aqui eu vou importar o componente info. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, from componentes, info, é o seguinte, o mesmo conteúdo que eu vou ter aqui em info é exatamente o mesmo conteúdo que eu vou ter aqui, porque eles têm acesso às mesmas variáveis, beleza? que são as variáveis globais, então se eu alterar aqui, ó, é, vou colocar aqui ano 2050, tá? Salvei, ele não vai mudar aqui, por quê? Porque isso aqui não foi alterado nenhum componente em tela, não foi alterado nenhum componente state, agora se eu atualizo aqui para ele carregar o aplicativo de novo, aí ele carrega o novo valor da variável, e notem que ambos aqui, ó, esse aqui tá dentro do app, isso aqui tá dentro do info, ambos carregaram exatamente a mesma informação, porque eles têm acesso exatamente a mesma variável, tá bom? Então isso aqui é um ponto importante a ressaltar quando a gente tá trabalhando com variáveis globais, mas tá aqui uma técnica super simples pra gente entender como é que funciona o trabalho com variáveis globais. vamos fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso app, nós vamos fazer o seguinte, é, eu vou inverter aqui, ó, só pra isso aqui ficar pra cima, eu vou primeiro chamar o componente info, depois chamar o componente, depois chamar os pesany, né, do app normal, e eu vou fazer uma inclusão aqui, tá, eu vou incluir um componente com input, tape, input do tipo text, value, vou vir aqui em globais, vou criar uma variável nova, vou chamar de resumo, resumo, e vou colocar aqui, ó, curso de react do canal cfb cursos, beleza, só pra gente ter algum valor ali em resumo. e vou associar esse value aqui com um state, já tá, uso o state lá em cima, nós vamos criar esse state, e o onChange, onChange também aqui, beleza, nós vamos criar uma variável. vamos ao nosso state aqui, já que eu quero atualizar esse valor, eu quero mudar esse valor em tela, associar essa variável com o valor de tela, então vamos criar um state, vamos chamar de resumo, e a função dele vai ser sete resumo, sete resumo, inicialmente eu vou usar aqui, ó, o valor da minha variável globais.resumo, show de bola? Beleza, e aí eu coloco aqui, ó, no value, resumo, beleza, e no onChange eu vou criar duas funções aqui, ó, const gravar resumo.resumo, beleza, arrow function, ok, e gravar resumo vai fazer o que? Vai vir aqui no meu globais.resumo e falar que ele vai receber o conteúdo do state resumo, então isso aqui é só pra eu colocar o conteúdo que for digitado aqui na tela na variável global, beleza? beleza? E vou criar também aqui const ver resumo, tu, 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 const ver resumo, vou colocar em alert, tá? Vou pegar da variável globais.resumo, então eu vou gravar o valor de resumo e vou mostrar o valor que tá em resumo, pra gente ver que vai ter um valor novo lá, e aí vamos criar os botões, primeiro tem que vir no onChange aqui, né, o onChange, vai receber o conteúdo ali e passar para set resumo, beleza? e .target.value, beleza, vamos criar os botões, button, onClick, aqui, tá, cliquei aqui, esse aqui vai ser gravar resumo, resumo, e o outro vai ser o ver resumo, né, mas o gravar resumo vai chamar aqui a função gravar resumo, gravar resumo, que vai pegar o conteúdo que tá no state resumo e passar para variável global resumo, beleza? Esse aqui vai ser o ver resumo, que vai usar aqui a função ver resumo, que vai pegar, que vai simplesmente dar um alerte no conteúdo da variável global, show? vamos ver tudo que a gente tem aqui, então, tem problema aqui na linha 24, 24, ataque, ó, é, eu coloquei R aqui e coloquei E aqui, né, vou colocar R aqui de E de elemento aqui, beleza, jóia, então, tem o input aqui, ó, beleza? o inputzinho, com o conteúdo do, da variável resumo, vou colocar um size maior para ele aqui, de 100, tá, beleza, ficou grande aqui, ó, ppp, b, beleza, então, nesse text aqui, eu tenho o conteúdo da variável resumo, show de bola? a gente clicar aqui em ver resumo, ele teria que dar um alerte, alerte da variável resumo, e por que ele não deu esse alerte? vamos lá, ah, tá, aqui, ó, é porque aqui são funções, né? deixa eu ver, ver resumo, beleza, lá, curso direct do CFB cursos, se eu vier aqui, então, alterar para curso direct CFB cursos, vírgula, ano, 2021, se eu clicar em ver resumo, ele ainda não está atualizado na Globais, mas se eu clicar em gravar resumo, agora, ver resumo mostra o novo conteúdo de resumo, show? então, isso aqui mostrando que a gente tem acesso às variáveis globais lá, ó, vamos colocar aqui, ó, se inscreva, inscreva em nosso canal, ver resumo ainda está com o valor anterior, a variável lá, gravar resumo, agora a variável resumo recebeu o conteúdo desse, do state que está associado a esse input, ver resumo agora, mostra o valor que foi gravado, então, na variável global resumo, e aí, isso aqui vai ter acesso a todo o nosso programa, todo o nosso aplicativo, show de bola, pessoal? Então, é uma forma bastante simples e direta da gente trabalhar com variáveis globais no nosso aplicativo, tá bom? É isso aí, vou ficando por aqui, quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente no Insta. Espero lá, até a próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri